Tarde de quinta-feira, nós estamos na Avenida Ceará, no trecho bem de frente para o Tribunal de Contas do Estado. E logo na tarde desta quinta-feira, vejam só o que aconteceu. Uma adutora de 500 milímetros acabou se rompendo e gerou um transtorno aqui nesta regional. Vocês acompanham imagens do buraco da verdadeira cratera, na verdade, que se formou com o rompimento dessa adutora. E a força da água foi tão grande que destruiu o asfalto aqui onde a adutora ficava. A água se misturou com barro e foi um grande volume que vazou aqui nesse sentido da Avenida Ceará, que é centro-bairro. A gente tem vídeos do exato momento em que tudo aconteceu. Tinha alguns carros estacionados, imediatamente os motoristas retiraram os carros porque a força da água era tão grande que dava até para a água levar os veículos que estavam estacionados. O trânsito também ficou bem conturbado e essa regional aqui já foi fechada, porque os técnicos do Saerb têm que trabalhar no conserto dessa adutora e em seguida fazer o conserto do asfalto aqui também. O fato é que foi um grande volume de água, provavelmente o asfalto aqui dessa região está todo comprometido, está fofando a calçada. Vocês podem acompanhar nas imagens também que tem bastante tijolos danificados, fofou bastante aqui, talvez já vinha de algum tempo com problema o asfalto nessa região e com esse grande volume de água acabou que a situação pode piorar. Como eu falei, a água da adutora acabou se misturando com o barro e aí foi um lamaçal só. Inclusive ali do outro lado da pista, também Avenida Ceará, mais sentido, bairro centro, tem algumas residências e alguns estabelecimentos e essas pessoas acabaram tendo muitos transtornos, porque pela porta da frente dos estabelecimentos e das residências a água entrou, invadiu esses estabelecimentos e acabou ficando um grande transtorno de muita lama para essas pessoas limparem. Inclusive a gente falou com um homem que trabalha em um estabelecimento de TV a cabo, bem aqui perto, bem perto mesmo do Tribunal de Contas do Estado e ele contou a exata hora que tudo aconteceu e como que ficou o estado do estabelecimento dele. Vamos acompanhar a entrevista. Foi de repente, eu estava trabalhando normalmente, quando eu percebi a água estava chegando nos meus pés, né? E a gente foi para a porta para ver o que estava acontecendo e a adutora estourou aqui da Avenida Ceará, transbordou tudo e causou transtorno em uma série de pessoas aqui, de presas que tem aqui, né? Nessa região. A água entrou pela porta mesmo do estabelecimento? Foi pela porta, foi pela porta. Molhou algum produto, algum móvel? Não, o produto não molhou, a gente deu tempo de tomar as medidas para a gente se prevenir disso aí na hora. Não tinha muito produto exposto, né? Mas a sujeira, o transtorno é bem grande. Já tinha acontecido antes nessa região? Nunca, não tinha acontecido nenhuma vez ainda, não. Imaginem só o susto, né? Que essas pessoas levaram. Mas felizmente, ninguém se feriu, mesmo com todo esse volume de água, ninguém se feriu. Não teve perdas maiores, né? Perdas materiais maiores. O grande problema é o asfalto aqui, que quebrou, que forfou todo, essa cratera que se formou. E também, essa adutora, agora eu vou dizer uma informação importante. Ela leva água para a parte alta da cidade. É isso mesmo, lá para a estação de captação do bairro Adalberto Sena. E com o rompimento dessa adutora, pode ser que 20 bairros ou mais, na parte alta de Rio Branco, fiquem sem o abastecimento de água. Aqui já foi isolado para um concerto acontecer. Eles estão aguardando a equipe do Saerb chegar para iniciar esse concerto. Por enquanto, a gente tem aqui esse veículo para auxiliar e algumas pessoas. Mas ainda vai começar, de fato, esse concerto. E é bem provável que, por alguns dias, vários bairros da parte alta da cidade fiquem sem o abastecimento de água. Portanto, quem é morador da parte alta tem que, a partir de agora, economizar água, porque pode faltar. O trânsito aqui foi interrompido, mas essas pessoas ainda chegaram a passar. Provavelmente, estavam estacionadas por ali, vão conseguir passar por aqui. Mas, nesse trecho, o trânsito está interrompido. E os carros estão fazendo um retorno logo ali, mais para trás. Algumas pessoas que trabalham no Saerb, que estão por aqui, acreditam que esse rompimento se deu por conta das quedas de energia constante durante essa quinta-feira. Essa é uma hipótese, né? Talvez a queda de energia tenha a ver com o rompimento dessa adutora. Mas, ainda não dá para saber, é só uma hipótese. Com certeza, essa questão do que ocasionou essa quebra dessa adutora vai ser investigada. Mas, o mais importante, nesse momento, é fazer o conserto aqui desse trecho para que o trânsito possa fluir e que, principalmente, as pessoas da parte alta possam ter reestabelecido o abastecimento de água. Música Música